A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da galinha que não sou pequena Se eu fosse um peixinho e soubesse a nadar, eu tirava o indivíduo no fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da galinha que não sou pequena Se eu fosse um peixinho e soubesse a nadar, eu tirava a maridama do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da galinha que não sou pequena Se eu fosse um peixinho e soubesse a nadar, eu tirava o galo do fundo do mar A canoa de ovo deixa ela virar Foi por causa da galinha que não soubirema Se eu fosse um peixinho escondasse a nada Eu te...